A vantagem de produzir o Agenda Goethe é que a gente fique em contato com experiências reais em agricultura sustentável. No Distrito Federal a gente conheceu dois agricultores que têm causado um rebuliço na horticultura orgânica aplicando os princípios da agricultura sintrópica do Ernst Goethe. Quando as pessoas vêm aqui no sítio, porque esse é um dos trabalhos que o Ernst desenvolve pelo Brasil, aqui é uma das salas de aula dele, agora a gente está criando um modelo de um sistema que ele pode ser adaptável para 80% das terras do Brasil. Mas o que está acontecendo? A gente ainda não divulgou isso. Isso ainda não está na boca do povo, isso ainda não passa nas televisões. Mas a vantagem do nosso tempo é que quem busca encontra informação. E o Agenda Goethe quer contribuir para isso, compartilhando experiências que mostrem que serviços ambientais são a consequência de uma boa agricultura. O que nos interessa é dar voz para quem tem uma boa história para contar e para mostrar. A cada cinco metros são faixas de fruta e madeira. E no meio, entre essas linhas de fruta e madeira, a gente tem três linhas de horta. Ou seja, hortas entre os canteiros de agrofloresta. O foco do nosso trabalho aqui é recuperação de solo com produção de hortaliça e futuramente fruta. Então a gente tem que procurar um sistema para restaurar os ambientes que funcionem, que produza e que retorne. Porque a sustentabilidade tem que ser econômica, social e ambiental. Esse é o meu sonho. Vamos plantar floresta e vamos manejar floresta. Mostrando que o caminho para a floresta produz alimento e a floresta produz alimento. E aí quando eu conheci o Ernst, foi como se ele pegasse todos esses princípios que estavam numa nuvem, entendeu? E organizasse. É um foco. Você acha um indivíduo que está fazendo o que você sempre sonhou em fazer já há 30 anos na sua frente. Já com tudo realizado, com tudo pronto e vivendo aquilo. A gente vê que o João e o Romo são dois jovens que decidiram questionar o modelo de sucesso e o padrão de vida que eles queriam para eles mesmos. E dentro disso eu me encantei com esse mundo de possibilidades de fazer ecologia na prática e não só da boca para fora. O primeiro papel do Ernesto na minha vida foi esse, sem dúvida. Hoje, quando a gente olha o sítio deles, parece um pequeno oásis no meio de uma região que já foi muito degradada por práticas de agromineração, pelo fogo. Se você filmar ali, você vai ver qual era a situação anterior a esse sistema. Era um capim andropógono, um sistema de acumulação inicial. Nos primeiros plantios, quando a gente pega a terra do zero, porque as terras aqui são 10, 15 anos abandonadas e não cresce nada. Só o capim que fica dominando, a vegetação não consegue mais vir, porque o sistema já não permite isso, de tanta degradação. Então, no início, a gente faz uma adubação semelhante à adubação da agricultura orgânica de alta escala. E aí, na sequência, quando a gente vai refazer as hortas, eu já começo, cada vez que eu faço uma horta nova, a gente já coloca bem menos. O pó de rocha já não entra nunca mais, que é a correção do solo e a mineração, remineração, a gente só coloca uma vez. No momento que eu colhi aqui, o solo vai estar melhor do que ele estava antes. Então, esse é o nosso grande diferencial, que aí, com dois anos, três anos, a gente já começa a ver a diferença de que não precisa mais repetir aquela adubação pesada. A água, cada vez eu uso menos, porque o solo está acumulando água. O tratorzinho, na hora que ele vai passar para fazer o canteiro de novo, ele não precisa mais fazer tanta força, porque a terra está tão fofa, que é só ele passar com a marcha leve que ele já... Então, você gasta menos o tratorzinho, porque a terra não está compactada, porque a chuva não compacta a terra e a seca não deixa a terra seca. Então, tudo, cada vez que a gente vai trabalhar, a gente está otimizando. Aquele capim de terrasta, ele não entra aqui mais. Você pode plantar ele aqui, que ele não vai mais. E é a isso que o Ernest se refere quando ele fala em agricultura de processos e não agricultura de insumos. Não tem nada de dogmático. No caso deles, houve uma adubação inicial para dar viabilidade econômica para o sistema desde a implantação, mas a diferença é que trabalhando desse jeito, em favor dos processos de vida, o cenário vai mudando, o ambiente vai melhorando progressivamente. Então, o que a gente vê aqui é o exemplo de uma ação antrópica que tem um resultado mais benéfico para o ecossistema do que se o homem não estivesse ali presente. A gente já está aqui com dois anos e meio. Esse sistema, ele já tem a própria matéria orgânica dele, só com as podas daqui. Eu já não preciso mais trazer matéria orgânica de fora, se eu não quiser. Não é uma perda de energia. Quando eu uso o adubo aqui, eu não estou jogando fora. É o contrário da agricultura convencional, seja orgânica ou não. Quando a gente aduba aqui, a gente pega um e transforma em 500. A gente não. A agrofloresta transforma. Um em 500. Na agricultura convencional, seja orgânica ou não, a gente põe um e daqui a pouco tem 0,3. E daqui a pouco tem que botar dois, não mais um. Porque a gente não está trabalhando com a vida, com os processos da vida. Então aqui a gente usa o mecanismo floresta, que é o motor que gira e faz o planeta respirar e viver na agrofloresta. E aí o fornecedor de biomassa, nesse caso, passou a ser a banana e o eucalipto, que são plantados nos canteiros. E todo o bananal e a derrubada do eucalipto que foi feito aqui, o material está todo organizado, cortado, triturado, em cima e nos caminhos, entre os canteiros, para que a gente consiga não criar valas e nem criar ilhas de fertilidade, para que a gente consiga criar uma terra preta só. Os ambientalistas não gostam do eucalipto. Falam que ele acaba com o solo, que é isso e aquilo. Mas na verdade a gente vê que esses são os que mais ajudam na recuperação do solo quando manejados da maneira correta. Com as podas, o sistema é uma bomba. Ele não para de produzir fotossíntese. E isso faz com que o ambiente fique evaporando água o dia inteiro. Então a gente tem uma diferença de brutal na época da seca, de 20 a 30% de umidade no ar, dentro do plantio e fora do plantio. Ele maneja essas bananeiras, por uma parte ele maneja daquela forma, para poder colher a fruta, e por outro lado ele maneja para ter verduras, então pode elas, periodicamente, você quer verduras, planta bananeira. Aí você tem verduras, e você quer verduras, planta eucalipto nesse contexto para ter verduras. Você vê a poda, seja, foi podada, o resultado desse poda é só nesse mandioca, é o batata doce, é o milho, é comida. E no outro lado, é couve, é inyama, é comida. Eucalipto dando comida. E não secando solo. Uma grande vantagem é que essa forma de trabalhar não é um pacote fechado. Uma vez entendida a lógica do sistema, o agricultor participa como um ser criativo e conduz o plantio de acordo com a sua necessidade ou a sua vocação. A gente vai colher a rúcula, vai colher o alface, vai colher o milho e depois vai colher a batata doce. E a gente depois decide, porque as bananeiras já vão ter crescido, os eucalipto já vão ter voltado, e a gente decide se a gente vai continuar fazendo horta naquele talhão ou vai entrar já no sistema de sombra, fruta e água fresca. Por exemplo, nessas roças aqui que foram as primeiras que eu fiz, a primeira que eu colhi foi alface. No momento que eu colhi alface, o brócolis já estava formado. E no momento que o brócolis sai, o mandiocal já está estabelecido. Como a gente faz essa sucessão de cultivos, a gente utiliza de uma forma mais inteligente esse recurso que a gente tem, que é a terra. Nesse meio aqui, eu trabalhei com horta quatro vezes ou cinco, refazendo a horta, enquanto as faixas de fruta estão crescendo. Então agora, como a gente está precisando plantar café e cacau, eu peguei essa área que já tem dois anos e que a terra já está muito melhorada, de derrubada de banana e poda de árvore, de eucalipto, o tempo todo descendo, triturando e botando no chão. Agora a gente estabeleceu cacau, café e o mamão. Então agora isso aqui você trabalha na sombra, colhendo banana, fazendo poda de árvore e colhendo fruta. A lógica do sistema é essa. E está sempre também buscando ocupar os extratos, ou seja, a mandioca aqui é o extrato alto, o eucalipto aqui ficou o extrato emergente, a banana está no extrato médio. Foi interessante observar que eles realmente incorporaram os conceitos do Ernst e passaram a aplicar a técnica de forma muito consciente. A sucessão vegetativa com o espaçamento e a ocupação dos andares no tempo, e aí a poda. A poda das árvores, a poda das bananeiras, a poda das fruteiras. Esse trabalho da poda, de trazer o material para baixo o tempo todo, é o grande barato do trabalho do Ernesto, que eu nunca vi por aí. O que a gente precisa é adequar tanto a questão do cultivo, ou seja, agronômico, para que a gente possa realmente produzir alimento, recuperar o solo, atender a demanda do mercado e que a gente possa ser feliz. A ideia é essa. O grande barato é realmente as grandes possibilidades que tem, porque quando você entende como funciona a sucessão natural vegetativa e coloca a produção de alimento nesse formato, que é a tecnologia natural que o planeta usa, a gente entra no mecanismo, numa sincronicidade com o planeta. Então, esse é o trabalho do Ernesto. Ele entendeu como funciona a floresta e ele coloca, então, a produção de alimento para funcionar na engrenagem do planeta. Esse é o trabalho da abundância, para a gente chegar num estado de abundância, de reestruturar as terras de cultura do Brasil. O Brasil é terra de cultura de ponta a ponta, e a gente conseguiu, em 50 anos, degradar tudo. Então, a gente tem condição de fazer um trabalho de, em 20, 25 anos, recuperar toda essa terra degradada do Brasil, produzindo alimento, 70, 80 toneladas por hectare ano de comida. Os resultados têm dado legitimidade para esse sistema e, naturalmente, atraiu o interesse das instituições de pesquisa e de extensão rural. Como é que a gente traz de volta a árvore para a propriedade rural? Porque o produtor tem um pouco de... Como demora muito para ele ganhar dinheiro, então, a árvore para ele é um problema, não é uma solução. Tecnicamente, nós sabemos o quanto a proposta da agrofloresta ela cabe numa pequena propriedade, numa média, até grande propriedade. Mas, do ponto de vista econômico, como que isso funciona? Porque muita gente, muitos técnicos e agricultores perguntam isso para nós, né? Se a gente entra num sistema de produção de grão e de verdura, que é o que o Brasil produz hoje em larga escala, trabalhando com a agrofloresta junto, a gente consegue, com a produção de verdura e grão, estabelecer as fruteiras, de graça, que é o que está acontecendo aqui. Isso aqui está de graça. Esse café, esse mamão, esse cacau já se pagou. Essa laranja, nem produziu ainda, já se pagou. Porque a verdura que foi colhida aqui, já pagou as mudas deles. Já pagou o adubo, já pagou a matéria orgânica, já pagou a mão de obra. Para desmitificar aquela coisa que a agrofloresta demora muito, né? E que, ah, então tem que esperar a fruta, são cinco, seis anos para começar a ganhar dinheiro. Aqui não. Então, essa oportunidade de trabalhar aqui no sítio do João está nos trazendo exatamente de uma forma muito aplicada. Nós temos espécies nativas que ele usa aqui. Nós temos esse consórcio de espécies anuais com espécies perenes, onde a gente vai poder calcular, então, junto com a Universidade de Brasília, nós temos um professor da Universidade de Brasília, nós temos um professor lá da Embrapa Floresta, que tem uma planilha onde ele coloca quais são as espécies que estão entrando no sistema, quando que ela entra, quando que ela sai, e aí você avalia quanto que você gastou para plantar, quanto que você está tirando para vender, para que a gente possa avaliar esse tipo de modelo de plantio que está sendo feito aqui. A gente conhece o conceito de transição na propriedade rural, mas a gente também tem um processo de transição agroecológica dentro das instituições públicas, principalmente. E a gente tem que ter a tranquilidade, a paciência de entender que, nas universidades, com algumas exceções atuais, pessoas formadas há dez anos atrás, não acessaram esse tipo de conhecimento. Não havia disciplina que abordasse sistemas agroflorestais nessa proposta de sistemas agroflorestais biodiversos. Quando você fala de um sistema desse que usa 30 espécies, uma entrando em um determinado momento, outra saindo, isso dificulta muito essa análise, mas não torna impossível. O diálogo desses saberes técnicos e do produtor ainda está muito longe, eles estão falando cada um no seu canto ainda. Nós queremos aproximar essas pessoas para realmente ter um diálogo, para não ficar monólogo de cada lado. De antemão, pela percepção que nós temos, a gente sabe que funciona economicamente, mas é bom ter os números na mão também. Falando em viabilidade econômica, a gente acompanhou o Rômulo em um dia de feira, que é uma das portas de escoamento da produção deles. A feira, além de recriar um espaço de convívio, é um ótimo ambiente para a gente avaliar o grau de ressonância dessas ideias, para a gente ver o quanto que tem de gente por aí, disposta a se responsabilizar pelas escolhas que faz na hora de comprar sua própria comida. Então a feira tem esse papel que para mim é fundamental, que é de aproximar as pessoas, aproximar essas duas realidades. E devolver ao agricultor a importância que ele realmente tem. E você ter um alimento que você confia, confia em quem produz, confia na forma como ele é produzido, faz muita diferença. Parte das pessoas daqui já foram meus alunos, além de apoiá-los na iniciativa, eu consumo esses produtos em casa e daí eu consumo com a certeza de que eles estão sendo produzidos dentro daquilo que a gente espera da agroecologia, com os benefícios ambientais, sociais, que são inerentes a esse tipo de produção. Gosto muito da energia que eles transmitem, que é uma energia de entusiasmo. O entusiasmo move as pessoas. O Ernst não é só uma utopia. Ah, a gente deve ser assim. Não, ele é assim. No dia a dia dele. Desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Então a vida dele é produzir mais energia do que consome. Fazer floresta o tempo todo. E floresta de comida. São as florestas mais bonitas que eu já vi. E eu acredito que não tem outra mais bonita que aquela no mundo. Se tiver, me fala onde é que eu quero ir lá ver.